Vamos ver galera aí ó, o ponto tá aí ó, 1.4, verso o onix aqui, 1.0, vamos ver como vai ficar o negócio aqui agora, tá andando hein, tá querendo andar, tá meio congestionado aí ó, estamos aí, vamos ver, tem um radar ali, poxa galera, achei que ele ia querer dar uma brincada, mas não foi dessa vez não, vamos ver se nós vamos pegar, ver mais alguma coisa aqui em cima, essa semana aí eu vou tá fazendo um ronda aí, pra ver se eles vai ter um desempenho bacana, deixa o like lá tá, deixa tua curtida lá pra nós lá, vamos ver ali ó, essa lombada, vamos ver que nós vamos conseguir aí, um astral na frente ali ó, hoje tá bem tranquilo, vamos deixar lá, vamos lá, puxar lá, não tem obstruído as estradas aí, mas vai dar alguma coisa aqui hein, vou mostrar pra vocês o ônibus aí ó, 80 cavalo, limitei ele ontem lá no vídeo anterior, a 167, tinha fôlego hein, hoje nós estamos aí colocando ele à prova de novo aí ó, galera, anda demais, um carro de 80 cavalo, achei show de bola mesmo, se esses camaradas andassem né, parado, tudo devagar, tudo devagar, cadê a galera, ó tudo freando aí ó, tudo lá lá, curte lá galera, deixa o like lá pra nós lá ó, vai no canal lá, cadastra lá, tá pegando aí, fazendo com moto também, colocando pra vocês ter uma base, entendeu, vou fazer com outros carros aí, pra gente ver o que vai acontecer, ó, vamos passar aqui ó, ó, ó os roda presa aí ó, é galera, tudo roda presa ó, tudo prendendo aí, ó, ó, ó isso aqui, ai, 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 u lá lá, u lá lá, vamos lá ver, vamos ver, meu Deus do céu, tá aí ó, ó, 307 fazendo vergonha aí na, vamos ver, vamos ver, não vai, não vai, trava a nossa, mas não vai ó, tô aqui pra ver a, não consegue ir galera, titanês que quer vir, tá aí ó, mas curte lá galera, deixa lá teu like lá ó, dica aí o meu canal aí, dá uma força aí, vamos passar uns vídeos pra vocês aí, bem massa aí semana agora que é adentro, pegar outros carros aí pra nós fazer uns test drive aí, com certeza vocês vão gostar, beleza? Deixa o like lá, deixa o Sérgio na mão não, beleza? Até o próximo.